Fala rapaziada, Avenida das Américas, Barra da Tijuca, a caminho de um entrevistado que eu já conheço há muito tempo, admiro, e um dos grandes estudiosos do futebol, um gentleman, uma pessoa que discute, quer entender, que é o que mais a gente ouve falar, para onde o nosso futebol está indo, e René Simões vai ter que nos responder isso, de qualquer jeito ele vai ter que nos responder isso, e para isso que todo mundo fala muito que o problema é a base, estará lá também Mário Jorge, Mário Jorge trabalhou na base do Flamengo, está na Arábia Saudita, Jorge Jesus, Neymar, trabalhando com essa turma da pesada. E o Mário Jorge é um papa da base, então vai ser um bate-papo legal para a gente trocar uma ideia, saber um pouco da carreira dos dois, e tentar descobrir esta resposta, para onde está caminhando o nosso futebol. Valeu rapaziada! Fala rapaziada, chegamos aqui no restaurante Juliette, olha só, René Simões, sempre muito estiloso, já está ali, já estou vendo, também está aí o Mário Alexander, é outro, tem feito muita coisa bacana pelo futebol, vamos falar com essa rapaziada aí, o que é isso hein René, Juliette hein, é um restaurante internacional hein, o que é coisa fina né, mole não né, tudo bem? Fala meu amigo, tudo bem, como vai, é um prazer. Tudo é um nível na pessoa, tudo é um nível, cara. Fala pessoal, a gente não se perde, vai se perder. Que coisa boa, a gente está aqui, eu vim falando no carro, que é uma pergunta que a gente escuta em todas as rodas né, para onde está indo o nosso futebol? E eu sei que vocês podem responder, você, com certeza, porque a gente tem vários anos que eu te acompanho né, e sei que você é um crítico, e o Mário, porque todo mundo fala assim, qual é o problema? Todo mundo fala, é a base. Eu queria saber de vocês dois, se é isso mesmo. Ô René, para onde está indo o futebol? Eu tenho uma frase que eu sempre uso, quem de um contexto tira um texto, arruma um pretexto. Então os treinadores brasileiros e a base passaram a ser o pretexto para o futebol que nós temos. Agora o contexto é que ninguém fala ainda. Qual é o projeto de futebol que se tem no futebol brasileiro? Nós temos um projeto, até 2030, por exemplo, a seleção de Portugal já há quatro anos tem em 2030. A seleção da Alemanha em 2008 passou da primeira fase da Eurocopa. O que eles fizeram? Um projeto para ganhar em 2014, vieram aqui, tudo arrumadinho. A seleção da Espanha agora, o técnico foi sub-17, sub-20, sub-23 é da principal. Esse cara pode ser cobrado, porque ele conhece o futebol, ele fez o que está sendo jogado agora. Agora, nós somos um treinador na seleção brasileira, que a gente sempre pensa o futebol brasileiro, pela seleção brasileira. A cada quatro anos, a gente diz, para onde vai o futebol? Aí, quem é o treinador? Aí fica a pessoa assim, não. Eu penso o seguinte, daqui a três Copas, até a Copa de 2036, qual é o projeto que nós temos? Nós vamos abrir um centro de treinamento em cada cinco regiões do Brasil e ali nós vamos ter, como tem nos Estados Unidos, que são quatro regiões. Você tem a sub-17, a sub-20, a sub-15, a sub-23. Você tem sempre 30 jogadores em cada região, ou seja, você tem 120 jogadores de cada categoria sendo trabalhados dentro de uma cabeça. Porque é um continente os Estados Unidos. Nós somos um continente também. Nós não temos absolutamente nada. O que é que nós temos? Não temos nada. E aí, a gente quer cobrar onde? Da base. A gente quer cobrar da base. Existem bases que são mal feitas? Existe. Existem bases bem feitas? Existe. Tudo bem. Agora, o que não existe é um projeto. E quer dizer assim, vamos fazer isso. Quando você vê um jogo, como nós vimos o Otter, o Botafogo, e aí o que é legal? Quantos estrangeiros tinham no time do Botafogo ontem? Três. Três estrangeiros. Quatro, aliás. Porque o angolano é estrangeiro também. Nós tínhamos quatro só. Agora, nós podemos ter nove. O Botafogo podia ter nove jogadores estrangeiros. Seria o futebol brasileiro? Estão jogando ali? A culpa é da base? Não. Você vai treinar e vai agotar. Se eu faço, eu pergunto. Time do Flamengo hoje. O Vini Juni, com 17 anos. O Paquetá, com 17 anos. Eles jogariam nesse time? Não. Não jogariam nesse time hoje, no quaderno. Então, o contexto todo, nós precisamos melhorar. Ah, o problema é o treinador brasileiro. O Botafogo é o treinador estrangeiro. Quantos treinadores estrangeiros deram certo? Não sou contra nós. Trabalhei em sete países. Pode ser contra. Agora, quantos estrangeiros deram certo? JJ deu certo. O Voivoda, a gente pode dizer que deu certo. O Luiz de Castro, muito bom também. O Botafogo agora, o Abel, não se discute. O Caixinho, que eu acho um bom treinador. Se fosse brasileiro, ainda seria treinador do Red Bull? Não. Já teria sido mandado embora há muito tempo. Três anos sem ganhar nada. Então, o que falta é uma ideia maior do que a gente fazer. A gente continua tendo a melhor matéria-prima. Agora, como eu tenho essa matéria-prima e vou expô-la aonde? Desculpe, Mário. Estou me alagando um pouquinho aqui. Estou desabafando. Um privilégio estar aqui ouvindo. Estou desabafando aqui. Você imagina o seguinte. Você tem uma loja e você tem aqui atrás uma indústria de carros. Você fabrica carros. E você tem 11 lugares para expor os seus carros. Então, quem passa ali vê 11 carros expostos. E vai escolher um dos carros. Agora, destruiu-se o seguinte. Que na minha loja, que eu tenho 11 carros expostos, eu só vou expor dois carros meus. Nove serão expostos, fabricados em outra fábrica de outros países. Qual é a possibilidade que eu tenho de vender esses dois? Poucos. E o que vai acontecer? Eu vou mandar embora meu engenheiro de produção, meu mecânico. Eu vou mandar o cara que capota o carro, de capa, um capotador. Vai ser mandado embora também. Um monte de gente vai ser mandado embora. Gerentes de fã. No mundo. E nós vamos perder muita matéria-prima. Muitos carros vão se perder porque não podem ser expostos. É. Isso é curioso. Agora, o mais grande é legal você falar. Mas você estava do Flamengo, né? Eu acho que foi você que montou esse time que foi campeão. Agora, né? Mundial. Mas tem isso também. E quantos garotos são aproveitados da base no principal? E se existem técnicos que não gostam muito de aproveitar da base, preferem já os jogadores consagrados? Existem treinadores, sim, que têm uma preferência para os jogadores mais rodados. Isso é fato. Você não tem como negar. O aproveitamento dos jogadores nos clubes de massa no Brasil tem diminuído bastante pelo nível de pobreza e exigência dos clubes, tendo em vista o Flamengo. O Flamengo até tinha uns números altos nos últimos dois anos de aproveitamento de jogadores da base devido a isso, a ter nove jogadores estrangeiros e desses nove jogadores aí, sei lá, seis, sete jogadores convocáveis para as suas seleções, respectivas seleções. Então, com um grupo muito enxuto, com jogadores que são muito caros, você acaba tendo que aproveitar alguns meninos da base. Se eu não me engano, esse ano até então, quem mais utilizou os jogadores da base na primeira equipe foi o Vasco, nessa temporada. Mas o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense vinha encabeçando essa lista nos últimos anos. Existe um aproveitamento, sim, mas o que o professor Vendelita falou está completo, sim, de razão. A exposição dos jogadores é muito menor, a gente tem menos possibilidade de colocá-los na primeira equipe. E isso acontece lá fora também. Estou vindo agora do Mundo Árabe, por uma entrevista agora do ex-treinador, do Roberto Mantini, falando que os jogadores da seleção têm pouca minutagem na Liga Saudita. Ninguém joga fora da Saudita. Só um jogador joga na coma. O restante é... e também a reserva na rompa. Então ele passa por problemas junto à seleção, porque os jogadores têm baixa minutagem. Então, eu acredito muito que eu acho que o plano que o Brasil tem que ter, ele precisa ser sentado, discutido, não só pelas pessoas que ficam no escritório, mas sim também pelas pessoas que estão na beira do campo. Porque é fato que o Brasil é um mercado exportador. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós exportamos a matéria-prima cada vez mais jovem. Antes até mesmo de completar a maioridade, os meninos já estão vendidos ou prometidos. Então, eles são pouquíssimo aproveitados aqui no nosso profissional. Caso, algumas exceções de jogadores que no clube passam por alguma dificuldade financeira e retardam um pouco a saída desse jogador para que ele possa valorizar um pouco mais. Os clubes que têm saúde financeira, eles querem fazer o Máquina Geral o mais rápido possível para retroalimentar o sistema. Então, eu acho que parte um pouco disso. É saber o que nós queremos com o nosso futebol. Não só os clubes, mas a entidade máxima que é o futebol brasileiro, que é a CBR. Agora, eu vou chegar no ponto em que você quer que seja crítica ao futebol. Existe a crítica ao futebol. Nós temos que mudar algumas coisas em futebol brasileiro. Primeiro, quando você vem na Europa, você diz que tem poucas faltas. Por que tem poucas faltas? Porque lá você vai para roubar a bola. Você vai para fechar as linhas diagonais de passe, as linhas intermediárias. Você fecha os espaços, concentra os jogadores ali no centro da bola para ganhar a bola. Aqui, muitas vezes, os nossos jogadores são treinados para parar o jogo. Para o jogo. Daí, eu ser absolutamente radical contra a falta tática. Eu acho que a falta tática devia ser punida com tanta veemência como uma sola na tua canela para quebrar a tua perna. Porque não tem porquê você segurar a canela do jogador se ele está caminhando para o gol. O gol é um momento maior. Então, deveria ser isso. E aqui é você entender que o jogador, quando para essa jogada, nós somos o país, o único lugar no mundo que o goleiro sente pleno, Branco. A cada defesa. A cada defesa, ele sente pleno. Nós somos o único país. Ele vem mais em cima do jogo. Eu falava dos países adiantados no futebol. Em que a gente tem dandulas, os candulas desaparecem. Todo time dele que está ganhado. Isso é uma vergonha. É muito grave. Nós somos o único país do mundo em que o juiz leva sete minutos, como levou, para saber se tinha sido mal ou se não foi mal. No jogo do Vasco e Atlético Mineiro. Nós somos o único país. Nós somos o único país em que todas as jogadas cercam-se o juiz e é um talmo até você sair. Quando você perde. Vimos o jogo ontem da Libertadores. E aí, não é só o Brasil. Isso é a meta do Sul. Para fazer uma jogada e o juiz depois dá quatro minutos e só. Quatro minutos e dia cresce. Tem que dar os dez, os doze. Que ninguém retome. Isso mesmo. Tem que dar os doze. Nós temos que começar a fazer essa bola, jogar. Sabe o quê? Porque quando você pica o jogo o tempo todo, o que acontece? O teu ritmo, o cardiológico, o teu cardiopulmonar, ele trabalha e diminui. Trabalha e diminui. Trabalha e diminui. Enquanto você vai para a Europa, ele vai trabalhando, 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 trabalhando em alta tensidade. A gente chega lá e consegue jogar contra eles. Esses quatro que a gente toma, três que a gente toma. A gente não tem o hábito de trabalhar. É isso. Tem que aprender a trabalhar, sim, em altíssima intensidade. A nossa intensidade é muito baixa. Então, ou a gente pensa nisso, ou a gente vai ficar devendo. A gente vai ficar devendo. Então, essa questão, vocês vão falar da comunicação entre os jogadores que estão na base e o profissional. O senhor falou que tinha uma falta de um planejamento maior, um plano para o futebol brasileiro em si. Vocês não acham que tem muita falta de comunicação, realmente, entre a gestão do clube profissional e a base, na maioria dos clubes, por que eu pergunto isso? Como a gente falou da saúde financeira, quando o clube tem muito dinheiro, ele está bem. É claro, o Mário citou que tem essa urgência também de vender os jogadores, para fazer o dinheiro e tudo. Mas não seria uma ideia tentar, já que a gente já tem uma saúde financeira boa dentro desse clube, criar um mecanismo para segurar esses talentos por mais tempo aqui no Brasil. Por quê? O próprio Cital Corinthians agora está importando o jogador do peso, do quilate do Depay, trazendo um jogador muito importante. Por que não pega esse valor, esse dinheiro todo que gastou nele? Que eu acho que é um exagero fazer isso com um jogador desse nível agora e cuidar mais dos talentos que estão na base, segurar um pouquinho até 20, 22, sei lá, uns 22 anos, para até formar melhor. Tu lembra até no Aquiles, o Vini Júnior, na época, ele saiu do Flamengo com 17 anos, 17 para 18. Bom, o jogador é maravilhoso, não tem que falar isso, falar nada sobre ele. Mas, naquela idade, ainda faltava alguma coisa. E olha o que ele está falando, o jogador do quilate do Diniz Júnior e ainda para uma formação incompleta. Não podia criar uma coisa dentro dos próprios clubes, a atenção da presidência em relação à base para fazer essa transição bem feita, como eu acho que era antigamente, na época que eu tinha os ídolos do Flamengo, um de baixo, um de todo mundo, que cada dia tinha um craque, ou vários craques. A questão aí é que a gente não pode fugir, porque isso é um business, né? Então, eu não sou contra trazer o Depay. Eu acho que se você traz um cara desse quilate, que vai trazer mídia para você, que vai trazer patrocínio para você, que vai internacionalmente colocar você no mapa, eu não sou contra. Eu sou contra você trazer terceira prateleira. Você trazer jogador da terceira prateleira e não dar espaço para o teu jogador aqui. Então, quando você traz o jogador desse nível, você está querendo subir a régua, em que os jogadores olham para ele e dizem, pô, eu estou olhando para um jogador que é um nível diferenciado. Agora, quando você traz jogadores... Agora, o grande problema que eu vejo é a idade que você está colocando, né? Por que o jogador está vindo de lá? Porque lá na Europa ele não joga mais. E por que ele não joga mais? Pela intensidade que eu falei. Na intensidade que se joga lá, ele não consegue jogar lá. Ele vai conseguir jogar aqui. Aqui ele vai fazer o... E, cara... Então, isso vai justificando. Contra essa questão da base e a comunicação, é o que São Paulo agora tem. O Muricy lá, que é o diretor técnico. Cadê o diretor técnico da seleção brasileira? Temos? Não temos. Na seleção brasileira, nós não temos um diretor técnico. Então, o que é um diretor técnico? O que ele faz? Ele traça todo o planejamento. Ele faz duas linhas. Uma linha vertical, em que ele vai da primeira equipe, o sub-23, sub-20, 17. Todo mundo vai ter a mesma estrutura de jogar, o mesmo modelo de jogo. Onde é que entra o treinador? Na individualidade. Como ele coloca aquilo? Não é individualidade, mas é o diretor técnico. Depois, uma linha horizontal, em que cada categoria, o treinador da categoria, ele é responsável por assistir futebol do mundo todo naquela categoria. E ele define. Quem define o treinador lá de cima? É ele. Mas isso não acontece no Brasil. Isso não acontece. Então, quando você não tem essa estrutura definida, fica difícil para você traçar esse nível de conversa. Não tem conversa. O Mário Jorge, outra coisa também. Isso eu estou perguntando. Eu sou torcedor, né? Eu pergunto a curiosidade do torcedor. Você, eu queria entender, por exemplo, como a gente vai conseguir esparro para os novos treinadores. Por exemplo, você, eu não sei, mas você montou um time campeão, uma base forte do Flamengo. O certo não seria a gente pegando do sub-16 para o 17, depois do sub-18, depois do sub-19, mas a gente tem uma fura-fila, né? Às vezes é normal, né? Eu não tenho uma fura-fila. Como é que a gente consegue criar um... E aí tem até clubes como o Atlético Paranaense que trazem novos talentos de treinador de outros países também, né? Ainda sem isso. Depois manda embora. Depois manda embora. Dá o sexto, vai para o sexto treinador. Como é que você enxerga isso? O treinador, como ele vai conseguir uma chance de mostrar o seu talento? Assim, a gente tem uma exposição, né? Agora, vamos falar de 10 anos atrás, campeonato de base com transmissão, tinha a Copa São Paulo, tinha a Copa RS, e a Taça BH, que era sub-17. Hoje você tem várias competições com transmissão e ainda tem a transmissão pela internet, nos outros canais. Então isso facilita muito a exposição do treinador. E isso tem ajudado bastante. Mas essa arrebentação, eu costumo falar uma arrebentação, né? Que é o treinador brasileiro sair da base para assaltar o profissional, como aconteceu com o Zé Ricardo, com o Eduardo Barroca, com o Vasco agora, né? Com o Rafael Paiva, com o Seabra, que estava no Cruzeiro. Isso aí é um comenta-rally. O que aconteceu com os queres aí é um comenta-rally, porque não se trata só do teu resultado, não se trata só do seu trabalho. É oportunidade, é um momento, a situação do Cruze Água, do Curitiba. E aí eu acho que são fatos esporádicos que acabam não virando regra, porque as oportunidades para a gente vão ser cada vez mais escassas. Eu estava vendo as últimas fases da Série D agora, na Inter de Limeira, o treinador Filipe Conceição. Que até um dia desse era treinador do Botafogo, do Cruzeiro. Que é um treinador de primeira. Começa um campeonato brasileiro da primeira divisão com onze treinadores estrangeiros. Mais uma vez, o professor falou aqui no começo, que ele não é contra, eu também não sou contra o treinador estrangeiro, eu sou a favor da reciprocidade. Eu posso trabalhar em Portugal? Portugal trabalha aqui. Posso trabalhar na Argentina? Argentina trabalha aqui. Agora, enquanto não tem reconhecimento da minha licença lá, equiparação da licença de lá, ficando aqui, aí é o meu ponto de vista, a opinião do Mário Jorge, esquece o Mário Jorge, treinador, eu não aceitaria nenhum estrangeiro trabalhar aqui. Agora, eu não preciso ter nenhum treinador lá. Basta, se o professor Reni receber um convite para trabalhar na Espanha, ok, ele vai ter autorização para trabalhar lá, porque ele cumpriu todas as exigências da produção dele aqui no nosso país, ele tem habilitação para tal, ele pode trabalhar lá. Agora, não era isso que acontecia. Aconteceu que o professor P.C. Guzmão, caiu no Porto Donde, foi impedido de trabalhar, porque aí não tinha licença local. E aí todo mundo pode vir para cá e trabalhar. Aí você vai no cenário de Série B, todos os treinadores que tinham espaço na Série A, estão na Série B. E o efeito cascata foi acontecendo, pode ser ter o Felipe na Série D, por exemplo, que é um treinador jovem, regulidade comigo. De aventura, né? Eu lembro que eu estava no Sob 17 do Audates Rio, o Felipe é outro ano do Sob 17 do Botafogo. O Felipe já rodou 10, 15 clubes no profissional e eu não tive minha chance ainda. E tudo ganho. Foram escolhas que eu tive que fazer. Mas eu acho que o cenário para que a gente retroalimente o sistema dos treinadores brasileiros passa muito pela gestão. Quantas gestores de base ainda estiverem permeando pela base, não chegarem no profissional, e a gente não tiver essa figura que o professor falou, que para mim é o cargo mais importante dos clubes brasileiros, rodilaturas esportivas, para que vai cuidar do interesse do clube, não do interesse político, mas do interesse do clube, a gente vai ficar à mercê desse processo de contratar seis treinadores numa temporada. E totalmente diferente. Seja treinador totalmente diferente. E não tem linha. Você não sabe o que você quer. O torcedor, a gente fica curioso em saber esse tipo de coisa, porque a prefeitura, a gente fala assim, mas treinador precisa ter sido jogador de futebol? Óbvio que não, né? Carlos Alberto Correia. É, Carlos Alberto Correia, mas você não acha legal ter um equilíbrio ali? Claro, claro. Olha, o Evandro Motto tem um negócio muito legal. Ele fala dos astrônomos e dos astronautas. Os astrônomos estudaram, fizeram foguete, mas eles não tiveram nada a Lua. O astronauta foi. O astronauta sabe o que acontece lá. Então, se você... Você não pode desprezar 15, 20 anos de alguém que teve dentro do campo. Vamos pegar o Felipe Luiz agora. Dá para desprezar a experiência que esse rapaz teve, mas ele também foi estudar. Então, vou fazer os cursos dele. Então, esse foi o grande... Eu acho que foi o grande retrocesso ou a grande trava que nós tivemos aqui foi que a gente escutava. Pô, peraí. Eu não preciso saber de mais nada. Agora, Marcos, explica para mim. Você ficou quanto tempo na base do... Foi o Flamengo? Foi o que ficou mais tempo? Foi. Eu comecei no Aldax em 2010. E eu fiz de 2010 a 2014 no Sendas barra Aldax. Aí foi vendido. E aí foi todo mundo mandar embora. Eu fiz 15 e 16 no Vasco até abril de 16. E de abril de 16 até junho desse ano no Flamengo. Passando do sub-13 ao sub-20. E alguns joguinhos no profissional. E você poderia ter sido campeão mundial? Poderia. Eu optei em seguir minha carreira. Aí foi para a Arábia? Sim. Está lá ainda? Estou. Eu trabalho na seleção, sub-17. Oh, que legal, hein? E a gente tem um projeto que essa geração é um possível abastecimento para a seleção de 2034. Olha aí. Fura a casa, hein? Nós não conversamos, hein? 2034. Tem um projeto... É, Rojeto. Tem um projeto para 2034, tem um projeto para 2025, ter 600 treinamentos espalhados pela Arábia. Eu já do céu. Riad mais cinco pontos. Eu vendi esse projeto. E a partir daí... E a partir daí... Treinadores de todos os lugares do mundo. Hoje a gente tem o nosso grupo de treinadores brasileiros, franceses, espanhóis, italianos, sempre acompanhado de algum saudita. Agora, você vê como demora, né? E também isso, né? O Rivelino, quando foi para a Arábia, lá atrás, né? Já era um processo desse, de popularizar o futebol árabe, o futebol... Os Emirados, né? Isso e... Quantos brasileiros estão lá ainda trabalhando hoje, né? Vários, né? Tem menos desse... Tem menos do que naquela época tinham muitos, né? Quando eu... Quando foi o Evaristo, foi o Zagallo, depois eu fui. Nós ficamos de 82, outros até 94, né? E eram muitos. No Catar, por exemplo, nós éramos 90 e tanto lá. Hoje você já não tem mais. Desde que o Platini entrou na UEFA, o Platini começou a viajar, viajar a Ásia toda, dizendo, olha, tem todo mundo ter o diploma da UEFA se não tiver a UEFA. E eles começaram a cortar um pouquinho, cortar um pouquinho. E hoje em dia, o diploma da licença pró da CBF Academy já é válido. Já é válido. Está equiparado já ao da UEFA. Essa história, quando a gente vê uma seleção e que muitos jogadores nunca ouviram falar, a verdade é essa, né? Não sabem nem de que time joga lá, né? Porque o garoto vai muito cedo pra lá. Você acha que essa falta de identificação da torcida, né? Com a seleção, se der um concurso do Vasco agora é o inverso. Os mais antigos voltam, né? E aí a garotada vai embora. Como é que você vê isso? Lá na Arábia, em todos os lugares, é hábito fazer isso? Ou o Brasil aqui é o maior fornecedor do mundo? É, o Brasil é o maior fornecedor do mundo, isso aí não tenho dúvida. Na Arábia é o contrário, na Arábia a gente está brigando pra tentar fazer o que os juninos façam intercâmbio na Europa. A gente está brigando pra que eles possam sair pra poder ter outras fontes de treinamento, ter outras situações. E aí o que eles fizeram? Nos contrataram todos os treinadores de fora pra que pudessem melhorar um pouco essa condição de treino. Porque ainda é uma mão de obra muito escassa na Arábia, só de do pesco como a gente na base. E a gente, o nosso projeto, por exemplo, a gente joga com uma academia local em Riach e a gente joga ali da Saudita com uma seleção permanente. Eu tenho 80% da seleção treinando comigo ou um clube e eu tenho 20% de jogadores que flutuam, que eu chamo de outros clubes nas datas FIFA. Então, por exemplo, a bola vai pra Turquia em novembro e eu viajo com 26 jogadores. Eu tenho 18 jogadores que são fixos comigo nesse projeto e eu chamo mais oito jogadores de fora que aí eu vou pontuando posição por posição os jogadores que eu vou monitorando ao longo da temporada. É uma competição que eu nasci em 2007 e eu jogo com uma categoria de 2008. E a competição do 2008 eu acompanho assistindo os jogos ou em Riach ou em viagem para as cidades vizinhas. Com relação à identidade dos jogadores com relação ao clube e à seleção brasileira, acho que tudo isso passa por um processo também de trabalho no extracampo. Tentar ressignificar muita coisa para a nossa seleção e ressignificar para os atletas. Se você perguntar, 90% dos atletas não querem jogar no profissional das suas equipes. Já querem ir embora para a Europa porque o ídolo dele deixou de ser um jogador brasileiro. O ídolo dele já é um cara estrangeiro. Então, a gente perdeu muitas referências aqui e acabou que isso já está tomando muito tempo. Já está acontecendo há muito tempo. Os jogadores que poderiam ser nossos ídolos recentes não conseguiram entregar resultado. Então, isso acaba não gerando muita identidade. Então, eu acho que é um processo que quando o resultado voltar a acontecer para a nossa seleção, eu acredito que vai começar a voltar ao processo que a gente tinha antigamente, porque eu acredito. Antigamente, o que motivava um jogador? É jogar na equipe principal do clube. Hoje, já não motiva tanto. Era a gente, agora, sair para a seleção brasileira. Hoje, já não é o primeiro passo que ele quer. Ele quer primeiro ir lá fora, depois ele volta para a seleção. Vamos ser contra isso? Não, não vamos remar contra isso. Agora, vamos adaptar. Eu tenho essa experiência e eu cheguei a passar para um dos treinadores que eu assumiu a seleção e ele disse, tenha cuidado, porque o jogador, quando volta da Europa, porque vem para cá, ele começa a viver o clima daqui e foi diferente. por que você fala isso? Porque eu sofri isso na seleção de Trinidad Tobago, na seleção da Jamaica, na seleção da Costa Rica. Quando eles voltam lá e da Europa, que é aquele regime dígido do profissionalismo, ele vem, aí ele relaxa, porque ele passa a viver de novo todas as coisas. Eu tinha que chegar e dizer assim, filhão, se você estiver na Inglaterra e você treinar como você treinou hoje, o que o treinador vai falar? Aí ele vai me xingar disso, 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 então sinta-se xingado por tudo isso e volte a trabalhar, senão eu vou ficar você. Então a gente tem que ter cuidado quando eles se juntam para que isso não vire uma grande festa, não é uma festa, aquele é o trabalho que é o prolongamento do que ele faz lá na Europa. Então, se a gente não tiver esse cuidado, a seleção vira um grande encontro de amigos e não pode ser um grande encontro de amigos, tem que ser o ponto máximo da carreira dele, porque tem que ser assim, não sei, é o ponto máximo da carreira, é o tapete vermelho, ele vai receber um Oscar, foi convocado para a seleção do Brasil. O Reis de Sabino do Castelo, que você conhece, ele falou assim, fala, pergunta para o ele é duas coisas, uma, uma dele estava numa coletiva ou apresentação de alguns jogadores, você falou, se tocar um celular aqui, a pessoa tem que pagar dez seleções, e aí tocou o seu? Tocou o meu, e eu paguei dez, eu faço sempre isso, não tem dúvida, tem, só assiste, porque é o seguinte, você tem que liderar pelo exemplo, você não consegue convencer o jogo quando eu estuflava, você lidera pelo exemplo, a última vez que eu estava na, 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 tem um slide, e eu esqueci de falar sobre os cinco days, uma coisa que eu falo muito, que é, o desejo ardente, a decisão, a dedicação, a determinação e disciplina, e eu não falei, e aí, na aula seguinte, eu disse para ele assim, apresentei lá e disse assim, que são os cinco days aqui, e ninguém sabia o que era, eu disse, então eu errei, eu tenho que pagar dez, eu tenho que pagar dez, e eles falaram, pô, o cara que erra, tem que assumir a responsabilidade, eu tenho que pagar, isso é por exemplo, então, eu, tocou, eu, isso foi uma história, e a outra, é uma história que você e o Oswaldo, ele vê, tá, teve a guerra do Golfo, e vocês estavam saindo correndo de lá, e aí, parece que vocês tiveram se vestir de mulher, é isso? Não, isso é, é uma história deles, é uma história deles, nós demos muita sorte, porque, no dia que nós, nós não conseguimos, porque o Catar, né, foi a guerra do Golfo, né, a Catar, era duzentos mil habitantes, e um milhão de estrangeiros, que não viam o país, se saísse, todos os estrangeiros, paravam o país, então, eles deixaram as famílias saírem, mas, os treinadores, os trabalhadores, chocaram lá, para total o país, e o que que aconteceu, é que, na hora que estourou nele, todo mundo queria sair, não podia, mas teve um momento, que eles disseram assim, agora já dá para sair, depois vocês voltam, e, no grupo de brasileiros, que marcou o voo, e quando nós chegamos lá, se não me engano, tinham doze voos, onze foram cancelados, só o nosso saiu, só o nosso saiu, e aí, a gente brincou, essa história, de que saiu fantasiado, para a gente finalizar a guia, para ficar uma entrevista redonda, Mário, faz mais um, para os dois, tá, é, é uma curiosidade, eu já andei também, muito no mundo, já vi muita coisa de futebol, mas vocês, dentro do campo, como trabalhando na gestão, e tudo, vocês já viram alguma coisa, que vocês, aprenderam assim, que foi completamente diferente, do que a gente é habituado, aqui no Brasil, que você falou, pô, como que a gente nunca fez isso, aqui no país, o que que a gente nunca, pensou nisso, algo assim, muito diferente? Fantástico, foi a seleção, eu sempre falo, seleção de mulher, seleção feminina, é, quando eu fui aos Estados Unidos, eu consegui, naquela época, o CBF não dá o apoio, que dá hoje, o CBF hoje, é o francásio, com todo o apoio, então eu tive que arrumar, ir aos Estados Unidos, dar clínicas, para a gente poder, ter alojamento, e joguei contra universidades lá, e o cara até, quando eu dei aula lá, para os treinadores, eu disse, pô, brasileiro, vem aqui jogar, vem para aprender, e aprendi algumas coisas, primeiro, as americanas, no banco, elas estavam sempre com o caderninho, jogo correndo lá, quem estava no banco, estava com o caderninho, quem saiu, foi substituído, tinha o seu caderninho lá, pegou o seu caderninho, e falou, olha que legal, porque o aprendizado, não é só você ouvir ou ver, é você fixar, e você fixa quando você anota, esse é um ponto, outro ponto, quando eu joguei contra universidades, qualquer jogadora que caísse, que o médico, tivesse que entrar para atender, quando ela levantava, ela já estava substituída, ela podia até voltar depois, eu digo, opa, vou fazer isso com a seleção também, e aconteceu, de que toda vez, que uma jogadora nossa, caía no treinamento, quando ela levantava, ela já estava, não, eu já tenho um, parou de cair, tinha que fazer isso com o futebol aqui, tinha que fazer isso aqui também, o goleiro não devia sair por dois minutos, joga sem goleiro, para de cair, e outra coisa também, muito legal, é que quando dava o intervalo, elas saíam correndo, e na volta do intervalo, elas entravam correndo, e eu fiquei olhando, que mensagem é essa, ela passa uma mensagem, de que ela está bem fisicamente, e que ela volta com disposição, então, isso eu, estou aprendendo muito, foi nos Estados Unidos? nos Estados Unidos, e lá na, como é que é o futebol feminino lá, é base, tem? Tem, tem, estão começando a implementar o projeto, assim, a gente já teve em três cidades diferentes, fazendo período de convocação, em Abir, Taif e Damar, em todos esses polos, tinham um clube feminino, treinando no campo próximo da gente, mas sempre tem alguma situação, de restrição, quando o nosso treino termina, que o delas pode começar, mesmo sendo o campo diferente, para não ter o cruzamento ali, do homem com a mulher, mas, assim, uma coisa que é positiva, eu peguei ao longo desse processo, de tantas equipes, com as quais eu trabalhava, antes de sair para o intervalo, elas se reúnem dentro do campo, e saem juntos, e voltam correndo também, voltam correndo, mas, é, eu não me lembro, certamente, como foi que eu vi isso, mas, acho que uma Copa da Amizade, que tinha muito antiga, e eu era atleta ainda, eu tentei jogar também, tentei enganar, mas, foi naquela Copa da Amizade, antiga que tinha, com o sonho, bem antiga, que vinham os clubes de fora, e eu vi isso, eu tinha 14 anos na época, muito sonhava em ser treinador, mas achei aquilo legal, do grupo se reunir, vejo alguns clubes fazendo isso hoje, algumas seleções também, se reúnem, saem todos juntos, se voltam correndo, são coisas que eu tenho que colocar, nas minhas equipes também, de exemplo, porque a minha carreira é muito curta, tem 14 anos como treinador só, então, não tenho tantas, tantas experiências assim. E agora, para finalizar mesmo, porque todo mundo fala assim, a gente não vai ver o Brasil ser campeão do mundo, tão cedo, é o que eu mais escuto, nas vezes que eu faço, e se vocês acham, que o treinador brasileiro fica devendo alguma coisa para os outros países? Não, eu não acho, e até antecipo a tua pergunta, como falam, deve ser um treinador estrangeiro na seleção, guardiola principalmente, mas já tivemos 22 cocos do mundo, teve alguma em que o treinador da seleção campeão, não era nativo do país, teve alguma? Não, 22 vezes, sempre o treinador nativo do país. É curioso que os portugueses fazem associações, é um espanhol que dirige a seleção golfe. Nunca, nunca foi, então eu acho que não vai ser como o Brasil, pode até acontecer, se acontecer, que seja pelo menos um treinador que conheça o futebol brasileiro, Jorge Jesus, o Abel Ferreira, esses caras que conhecem, o futebol brasileiro, mas eu acho que tem de ser o brasileiro. O Dorivó esse dia apresentou o Jornal dos Esportes, em que tinha Falcão, Zico, Cereza, se não me engano era o Heber, e ali dizia assim, com esses jogadores, você acha que nós seremos campeões? Por quê? Nós já estávamos naquele período, muito louco, sem ganhar nada, aí daí em 82, foram muito bem, 86 quase ganhamos, podia ter bem, e fomos ganhar 24 anos depois. Não é por aí. Quem viu a atuação dos brasileiros ontem, fazendo os gols, jogando como jogou o time de botação, sabe que nós estamos em molde, logo qualificado. Você acha que o Brasil tem plenas condições de ser campeão do mundo? Não tem dúvida, não tem dúvida. A gente continua atuando a melhor matéria plena do mundo, não tem dúvida nenhuma, tem três maiores jogadores no mundo, agora acaba a gente se organizar de fora para dentro. Acho que é isso que está faltando um pouquinho para o Brasil. A gente tem alguns cargos que ainda são necessários, e que a gente ainda não tem. Uma forma que foi citada aqui, naturalmente, por exemplo, o diretor técnico. A gente tem em alguns clubes que essa figura, ela é muito presente, ela é muito atuante, e de repente onde deveria ter um, a gente não tem. E o que é para você estar do lado de René Simões? Bom, foi uma honra, um privilégio conhecê-lo pessoalmente, a gente sabe da história, a gente, desde o consumo do futebol, desde muito pequeno, o professor René pela TV, com seus trabalhos, trabalhos marcantes, com a bolinha de tênis no futebol feminino, aquele é muito marcante, vai bem? Dá, dá, dá. E, assim, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, um prazer conhecê-lo pessoalmente, e obrigado pela oportunidade. Não, não tenho o que falar, é sempre mal. Eu estou aqui para aprender sempre. É muito agradável, é muito bom a gente ter um contato, uma conversa, assim, dessa maneira, porque a gente sempre está aprendendo, e de uma forma muito agradável. Não é... São uma das pessoas que acham que sabem tudo, que aquele tatebórico e tal, é fim. Mais um aprendizado, eu só tenho a agradecer aos dois. E boa sorte lá na Arábia, agora que você está lá, é muito sucesso na seleção, eu sei que eles precisam muito também desse apoio, de desenvolver o futebol, e para o senhor não ter nem o que falar, só mais sucesso ainda, que eu continue tendo a oportunidade de aprender mais. Música 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 Música